Eu queria que tu explicasse um pouquinho para os internautas do Portal Gás qual é que é o teu dilema como mãe que não consegue encontrar vaga para o teu filho Pietro. É horrível, né? Porque a gente precisa trabalhar para dar o melhor para eles e para poder proporcionar um futuro melhor também. A gente precisa pagar despesa, quem vive de aluguel é muito mais difícil ainda e hoje em dia está terrível para tu conseguir uma vaga, principalmente o berçário. É horrível. E há quanto tempo tu está tentando uma vaga? Faz cinco meses. Cinco meses que eu estou tentando, já foi escrito em três, quatro creches, né? Uma tem mais de 20 na frente, tem outra que tem 36 crianças na frente, uma que tem três, quatro coleguinhas na frente, então não é só eu, é muitas mães que passam por isso, né? E o que tu tem feito assim para driblar esse problema enquanto não consegue a vaga? Já fui em defessoria pública para pedir ajuda lá no fórum. Já tive, eu ligo todo santo dia, eu ligo ou eu vou umas três vezes por semana e quando eu não vou eu ligo, né? Eu já fui na sexta creca, eles dizem, né? Da educação lá, pedi vaga. Já chorei na frente pedindo, implorando, né? Porque a gente precisa mesmo, porque a gente não ia estar indo em um lugar se tu não precisasse de verdade, né? Então é bem complicado, já fiz de tudo, de tudo.